Música 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 É o dia de junio e muito mais conosco Logo atrás A pessoa Uma pessoa Representando o Papa Com um cartaz Que significa ele Ele é o assessor de Cristo Ele é a vida da igreja pública É bem outra pessoa Representando o Cristo Também com o cartaz É dizer, com um pastor Que deve dar o reino ao Cristo Música Uma pessoa que está representando o sacerdote Representando o padre dos filhos Com um cartaz O sacerdote É o menino de Deus No meio do povo E logo atrás O cristão Com um cartaz E ele Como dizia ele Todo cristão dele É semeador da palavra de Deus É chamada a ser sal da terra E luz do mundo Vamos ver Vamos ver esse momento Rezar a nossa família Que são do Santo Padre Doé São Péssimo E também do Pássimo E o nosso pastor É de muito bem Água Maria Cheia de graça Que o Senhor É de muito bem Bendita sois vós E as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Aplausos Amém Aplausos 力ãos Amém 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 Maria, amém, Maria, amém, Maria, amém. Amém, Maria, amém. 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 Amém.